Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior divinas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar aí sobre o Germacano, né, que era um dos jogadores que estavam meio que sendo desejados nos bastidores do Cruzeiro, né, e ele ficou livre aí no mercado da bola após... Não renovar seu contrato com o Vasco da Gama, ele deixou o Vasco, ele foi anunciado hoje à tarde, né, e claro, né, é uma coisa assim que pode deixar o Cruzeiro meio que contente, né, ou pelo menos que o Cruzeiro até já esperasse, né. É claro, galera, a gente entende também que, por exemplo, né, alguns dias atrás o próprio Luxemburgo deu uma entrevista coletiva e falou, pô, a gente não quer o Cano e tudo mais, só que na mesma entrevista, se eu não me engano, ou em outra, o próprio Luxemburgo, ele falou, mano, se eu quero um jogador, eu não vou vir aqui e vou falar pra vocês, né, eu não vou vir aqui e não vou confirmar, né, então é uma coisa assim, né, Que dá pro Cruzeiro meio que olhar. Com certeza, galera, vai ter pelo menos uma consulta por parte do Cruzeiro, né, o Cruzeiro, sim, com certeza ele está pelo menos conversando, por mais que lá dentro do clube que não seja ali, é, né, tipo eu falar, alta cúpula cruzeirense, ela goste do jogador, né, ela sabe que é um jogador que vai ser bem badalado, que vai ser bem disputado agora no mercado, né, ainda mais por estar livre, né, sem time, né, não é um jogador Que você tem que ficar pagando taxa de transferência e tudo mais, então, claro, né, isso aí tudo tem que ser levado em consideração, né, na hora de uma possível negociação, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e esporte clube, beleza? Então, assim, galera, só pra gente meio que recapitular um pouco, né, o Germán Cano tá livre no mercado, é um dos jogadores que interessavam ao Cruzeiro no início da janela de transferências, né, agora é o início, né, mas agora já tá meio que, né, em negociações com várias partes, né, o Germán Cano, ele saiu do Vasco, né, ao contrário dele que se encerra agora no fim do ano, né, não vai ser renovado, o Vasco já se despediu do jogador, né, e claro, agora as atenções ficam voltadas pro argentino, né, que tá livre no mercado da bola O Cruzeiro é uma das equipes que estavam interessadas no jogador, né, que até, né, queria ir ali pro ano que vem, né, e claro, contando umas negociações com o Luxemburgo, que já trabalhou com ele no próprio Vasco da Gama, né, e também com o Alexandre Matos, que é o novo de oito de futebol do Cruzeiro e, claro, especialista nesse tipo de contratação, né, então, assim, galera, só pra gente recapitular um pouco, né, o Alexandre Matos chegando, né, agora a Saf chegando e esse é o momento que a gente meio que pode ter certeza que agora vão começar a vir os reforços, né, vão começar a vir as contratações, os jogadores, né, por quê? Né, porque agora o Cruzeiro já pode contratar pra Saf, né, ele não vai ter que mudar o contrato, por exemplo, né, jogadores que foram feitos antes que já estavam, né, não vão, né, meio que ter que mudar, né, agora ele contrata, o cara vai direto pra Saf ali e agora sim deve começar a vir reforços, né, pelo menos no anúncio oficial, né, e claro, agora a gente pode ficar tranquilo nessa parte, o clube com certeza vai tentar montar um time forte pro ano que vem, né, o Germacano com certeza ele vai ser pelo menos sondado, né, e claro, ele fica livre no mercado agora e dá pra gente ter uma esperança, né, e assim, eu não vou me colocar muito assim sobre o lado do próprio Schoenberg que fala que não tem interesse no Cano porque, né, a gente aprendeu assim a não ficar meio que acreditando em tudo que eles falam, né, por quê? Porque é dar ruim, se o cara chegar e falar, ó, eu quero o Cano, ele é um dos jogadores que a gente tá negociando pro ano que vem, isso vai dar ruim demais, vai melar muita coisa, então eu acho que é melhor a gente meio que segurar a barra, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Tchau, tchau!